O Oscar 2022 de Maquiagem e Penteado fica com os olhos de Tam Faye. A produção era a favorita mesmo da categoria após levar o BAFTA e o Critics' Choice. E esse resultado pode fazer a produção, que não é das mais elogiadas, sair com 100% de aproveitamento nesse Oscar. Já levou aqui a categoria de Maquiagem e Penteado e tem a Jessica Chastain favorita em Melhor Atriz. A primeira parte do trabalho começou com o maquiador de efeitos especiais, o Justin Reilith, criando modelos conceituais em 2D, que consistia em combinar a Tam Faye real com a Jessica Chastain. Em seguida, o processo avançava para a criação de esculturas de argila com os moldes d'Atriz. O processo de maquiagem e penteado em si durava entre 4 e 7 horas. Inicialmente, uma massa de próteses era aplicada no rosto da Chastain, preenchendo bochechas, queixo e pescoço, para criar a estrutura facial. Enquanto isso, a chefe do departamento de maquiagem, a Linda Dauds, trabalhava para tornar os lábios da estrela mais finos. A maquiagem marcante da Tam Faye foi aplicada sobre as próteses, e à medida que a personagem envelhecia, a quantidade aumentava e se tornava ainda mais dramática. O negócio era tão pesado que a Jessica Chastain chegou a dizer que teve ataques de pânico quando começou a fazer todo esse processo diariamente. E, segundo a equipe, a busca era para tentar obter uma Tam Faye mais real, fugindo um pouco da caricatura. Agora, eu não sei se, na visão deles, esse objetivo foi atingido com sucesso, porque o que a gente vê em tela, de fato, é uma caricatura, até por conta da própria Tam Faye da vida real, que é repleta de exageros, parece uma figura artificial. E aí está, para mim, o grande mérito do setor, da maquiagem e penteado do filme, que é captar isso muito bem, levar para a tela o que eu considero ser, junto com a atuação da Jessica Chastain, que eu não acho nada de extraordinária, mas é uma boa atuação, os pontos altos do filme. Agora, uma coisa que vale destacar é se teve impacto, nesta vitória, a decisão da Jessica Chastain em não passar pelo tapete vermelho em protesto ao fato da categoria não ser anunciada ao vivo, na transmissão, para o mundo inteiro. Eu não duvido nada que os votantes do setor tenham apoiado ainda mais os olhos de Tam Faye por conta dessa atitude da Jessica Chastain. Vale observar o que vai sair de notícias nos próximos dias sobre esse assunto. Gostou do vídeo? Então dá um joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, que daqui a pouco tem mais Oscar 2022 aqui no Cine 7. Tchau, tchau.